Boa noite, meus cumprimentos ao relator da PEC 186, senador Márcio Pitar, e dizer, Márcio, que apesar de todo esforço para a excelência, a PEC ainda traz inúmeros prejuízos na minha avaliação ao povo brasileiro. Ela aprofunda o teto de gastos, com mais medidas fiscais que vão impedir a adoção de medidas de combate à pobreza e à pandemia. Teremos menos investimentos sociais, praticamente em todas as áreas, em direitos sagrados que estão na Constituição. A PEC acaba com vários fundos, entre eles, que ajudei a construir o social, o do idoso, da criança e adolescente, do meio ambiente, dos direitos humanos e o Fundo Nacional de Cultura. Sabe que lá na CCJ eu havia conversado muito com o relator, o nosso querido senador Roto Alencar. Tínhamos ajustados que quando fosse no plenário, nós defenderíamos o Fundo da Cultura. Agora perdemos. Essa PEC, na minha avaliação, deveria ser tida ou discutida na CCJ. Vejamos alguns problemas. Nessa PEC o governo, como foi dito há pouco, está limitando o auxílio emergencial em R$ 44 bilhões. Tem que ter um limite, tudo bem. Só vamos lembrar que no ano passado foi R$ 300 bilhões. O governo quer pagar o auxílio emergencial com o valor abaixo de um quarto do salário mínimo. Olha, o Supremo Tribunal Federal já considerou institucional o pagamento do BBC abaixo do salário mínimo. Deixa fora o programa como o PRENAMP, a Manutenção de Emprego e de Renda. Cria mais uma regra fiscal reduzindo os investimentos. O gatilho do teto fiscal será antecipado para a lei de orçamento anual. Estamos criando um teto de gasto dentro do teto de gasto. Os profissionais da saúde, que todo mundo elogia, temos de pandemia, como é que ficam? E da educação? Não terão mais reajustes? Prejudica, sim, a educação e a saúde. Perece, no mínimo, mais debate. A redução dos benefícios tributários não pode impactar na criação de empregos. Senhor presidente, a prioridade, como todos disseram o vacino baixo, nesse momento é a aprovação do auxílio emergencial e vacinação em massa. O país está em desespero. O sistema de saúde em todos os estados, no meu também, está em colapso. A pandemia está matando, olha, a média, e é 1.300, o último sete dias, mais de 257 mil mortos, 10 milhões de casos. A população, os prefeitos, os governadores, estão chorando e pedindo socorro. A situação é gravíssima, de pânico, atividades pagadas, empresas fechando, 20 milhões de desempregados, 35 milhões em informalidade, 60 milhões na pobreza e na miséria. Os trabalhadores só vêm seu salário reduzir, nem mais pela inflação, são reajustados. Aumento do combustível, do gás, da cozinha, do arroz, do feijão, da carne, óleo, tudo. Aumentando a inflação está subindo, queramos ou não, a vacinação lenta, quase pagando. Especialistas afirmam que as próximas semanas serão muito piores. Um cenário de guerra e de morte, mais do que está hoje. Eles defendem o isolamento social e vacinação em massa e o auxílio emergencial. É isso que tinha que estar discutindo hoje. O governo federal precisa agir, comprar vacina, mais leitos de UTI, rapidez nessas medidas para fazer com que a economia reaja. Vou dar como exemplo. Nos Estados Unidos, o auxílio emergencial chega a 2 mil dólares. No Brasil, era 100 dólares. Agora, vão reduzir para em torno de 50 dólares. O Congresso tem a responsabilidade de aprovar o auxílio emergencial urgente. Já, já estamos em março. A fome não espera. As pessoas precisam comer, comer, comprar remédio. Precisamos salvar vidas. Pensar na sobrevivência das pessoas que estão morrendo na fila, fora do hospital. Portanto, senhor presidente, não podemos aprovar essa PEC como está. O estrago será gigantesco para a população. Pega de cheio os servidores públicos. Para os trabalhadores do campo e da cidade, que da forma que está, todos serão prejudicados. A PEC... 15 segundos. Investimento no social. Precisamos debater mais. A prioridade hoje, repito, é a aprovação da PEC nos moldes que está proposto pelo senador Alessandro Vieira. No momento...